Pois é galera, faltam 37 pontos, parece a gente abordar esse assunto, vai aqui no linkzinho da descrição, kto.com e te registra, usa o promocote Pachola e você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, Pachola em letras maiúsculas, você vai lá e faz a festa, tem Copa do Brasil essa semana aí, tem Campeonato Brasileiro, tem NBA aí rolando, agora também, então vai lá, que é muito bacana tu pegar uma verminha que tá sobrando, não vai fazer loucura e ganhar uns pilas extras. Bom, faltam 37 pontos, eu quero falar sobre isso, por quê? Eu fui um cara que sempre falei aqui nos microfones da Pachola que eu achava que seria um ano terrível, sim, seria um ano terrível, eu pensava nisso, pensava que seria um ano bravo, um ano de disputas, jogos heróicos, ganhando de 1x0 sofrido, ou ganhando de 4x3, 2x1, 1x3x2, pois sim, eu nunca achei que seria fácil, mas em nenhum momento eu pensei que nós empataríamos com os médios em casa e perderíamos para os grandes fora. Ah, mas o Campeonato Santos em casa e o Campeonato Cuiabá, sim, foram as duas exceções até o momento, que bom que tiveram elas, porque senão a gente tava numa média muito maior. Foram duas vitórias e dois empates, aí somando 8 pontos. A gente faz também a soma, com mais 37 chegamos a 45 e não pensamos no que aconteceu no ano passado, para não jogar mais aquele tipo de competição que eu não quero nem falar o nome. Quem é o culpado? Tem os vários fatores, mas claro que sim, o treinador tem muita culpa. Eu passo muito pano para o Renato, é meu ídolo, sempre tem que deixar claro, porque às vezes a torcida não entende, mas sim, ele tem erros. Ele tem muitos erros, a direção também tem alguma coisa ali que está mal explicada, porque desde o caso do Andriel tudo mudou, o Grêmio vinha bem até ali e tudo mudou. Mas falando sobre o jogo, por que eu acho que o Renato tem culpa no cartório? O Grêmio, ele não achou uma maneira de jogar. Ontem o Grêmio jogou melhor comparado a ele mesmo com a volta do PP, mas tem um lance muito claro na minha opinião, você que viu o jogo e acompanhou aqui na Pachola, você deve ter percebido. Tem dois lances de contra-ataque do Grêmio em que jogadores não abrem. Ah, mas aí o Renato pede jogadores de lado, pede jogadores de velocidade, sim. Só que não tem esses jogadores. Então a gente tem que achar uma maneira de jogar com o que tem. Quando o Grêmio arma o contra-ataque que vem com o Bitelo e o outro contra-ataque no Grêmio com quem? Três jogadores da frente vão em direção ao gol, correndo para o mesmo lugar. Não pode. Não abriu ninguém nas pontas. Ah, mas não tem velocidade, não importa. Tem que ter alguém nas pontas e fazer essa movimentação. Essa movimentação não está sendo treinada. Porque o Grêmio vai todo mundo correndo para o mesmo lugar. Às vezes o Suárez sai para buscar o jogo na lateral. E aí a gente perde a referência. Às vezes o Cristaldo, que ele devia estar pisando na área, ele é o meia ou o Armando. Ele não deveria estar correndo do lado de campo porque ele não é o extrema. Ah, mas o Grêmio não tem extrema. Sim. Mas, por exemplo, o Vina é o cara que tem que correr para o lado de campo. O Bitelo, às vezes. Ou se o meia, o volante fechou, o lateral tem que passar. Então, isso me prova que tem um erro de treinamento aí. Ou alguma coisa que não está sendo treinada. Tem que ser consertado. O Renato vai ter que repensar. Em outra hora, quando o Grêmio tinha Maicon e Matheus Henrique, eu critiquei muito as decisões que o Renato tomava naquele tipo de time porque ele botava os dois volantes em linhas. Em linha. Eu não quero que o Grêmio jogue com o volante brucutuque de pau ali na frente de área. Não. Eu quero que tenha um volante de qualidade. Eu acho que o Grêmio tem esse volante de qualidade hoje. Só que, na minha opinião, o Vigia Sante está saindo muito. O Vigia Sante tem que ser um jogador que pense mais ali na frente da área. Não vai ser ele. Talvez o Pepe. Porque a zaga está ficando desprotegida. Está ficando desprotegida. Ah, mas nenhum deles é para isso. Então, o Grêmio vai ter que repensar mais uma vez o elenco. Porque nós temos que ter um jogador que defenda, que ajuda a proteger a zaga. Nós não temos ninguém para proteger a nossa zaga. E é muito preocupante. Eu acho muito, muito preocupante. E isso tem que ser melhorado. Vou trazer outro fator que eu acho que o Grêmio está errando bastante. O Grêmio tem um jogador de muita qualidade, que é o Pepe. Sim, eu já acompanhava o Pepe desde o tempo do Cuiabá, desde o tempo do Flamengo. O Vigia Sante pediu para ele ficar lá. Ele quis ir para o Cuiabá para jogar. Tanto que quando ele vem para o Grêmio, eu digo que ele vai jogar. Porque ele quer jogar. Ele saiu do Flamengo perto do Cuiabá porque ele queria jogar. Sim, ele está aí. Eu quero que o Pepe fique por muitos anos no Grêmio. Eu achei ele um bom jogador. Eu defendo desde a primeira partida. Ele muda o time do Grêmio. Ok. Agora, tentem me entender no que eu vou falar. Não é uma crítica ao Pepe. É uma crítica ao que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio futebol porto-alegrense não pode depender do ex-meio-campista do Cuiabá. É muito pouco. O Grêmio não pode ser dependente de um jogador que ano passado estava no Cuiabá. Ele não estava disputando a final da Champions League. Ele não estava disputando o campeonato da Premier League. Não. Ele estava no Cuiabá. Ele é ótimo jogador. Mas o Grêmio não pode depender dele. O Grêmio é muito maior que isso. O Grêmio não pode nem depender do Luizito Soares. Que tem toda uma história. Eu quero que o Pepe crie uma história enorme aqui no Grêmio. Eu quero que ele ganhe títulos, que ele vire ídolo. Mas, no momento, é pouco o Grêmio depender do jogador. Que não era a solução nem para o Cuiabá. Tem que melhorar muito isso. Não dá para aguentar. Tem que ter muitas mudanças. Eu vou pegar agora a parte do ataque. Ah, o Luizito Soares não faz gol, não vai fazer. Vai fazer, a bola não chega. O chute do Luizito Soares aguenta de fora da área que ele improvisa. Tenta ver o goleiro aguentado, bate forte, meio que tentando encobrir. Não tem. Não tem o que fazer. Não tem um time que crie. O Grêmio não tem um padrão de jogo. O Renato mudou o sistema defensivo dos laterais, não sei se vocês notaram. O Reinaldo e o Tomas Luciano não sobem. E aí eles fecham a linha defensiva com os zagueiros. E aí os extremos dos outros times têm espaço para chegar até a linha de fundo e cruzar. E não tem o volante para cobrir. Então, sim, o time está mal do Reinaldo. Sim, precisa de extrema, sim. Mas existem outras maneiras de jogar. Eu vi o Renato Portaluppi fazer time pior se ele se jogar. Mais do que se está jogando. Ou você acha que o Grêmio não pode jogar mais, mesmo sem PP, quando não joga? Claro que pode. Quero que o PP volte a se titular sempre. Porque, sim, melhora o Grêmio. O PP melhora o Grêmio. Mas não é só ele. Tem que melhorar muita coisa. Torcida vai pegar no pé do Reinaldo? Acho que o Reinaldo não foi bem ontem, não. Mas está sem tipo de bola. Ele é um jogador nota 6. Ele é melhor que o jogo barbosa. Eu sempre gostei do Reinaldo. Não acho ele craque, mas sempre achei um lateral ok. E ontem está sem tipo de bola. Está um pouco devagar. Voltando de lesão. Tem que melhorar, gente. Tem que melhorar muita coisa. Por que o Vina segue jogando? O Vina está mal. O Vina está mal. Nesse estilo de jogo ele não está dando certo. Ele não é jogador de extrema. Ele é um jogador que vem de trás com a bola dominada. O Vina joga na do Cristaldo. Muitas vezes. Então, coloca o Zinho. Dá oportunidade. Mas o Zinho não é tudo isso. O Zinho ainda tem medo de chutar gol. Concordo plenamente. Mas tem que ser repensado. Alguma coisa tem que mudar. Senão, a gente vai passar o campeonato todo lutando ponto a ponto para chegar aos 45. E eu não quero mais passar por isso. Acredito que você é torcedor também não. Para saber sobre mais coisas de Grêmio e esse assunto. Cara, às 20 horas tem o Papo Pachola aqui nesse mesmo canal. Ao vivo. A gente sempre tem alguns convidados. O pessoal da Pachola. Às vezes traz alguém de fora. Mas hoje nós vamos debater e falar muito sobre o Grêmio e Fortaleza 0x0 na arena. Quais decisões tomar. Qual a opinião de todos. E a gente vai conversar sobre isso. Claro, sempre trazendo o teu comentário para a live. Então vai lá, te registra na KTO e te liga aqui na Pachola. Segue lá no Instagram também. O Bato do Leão. Segue a Pachola. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É o Grêmio e não adianta. Tamo junto. Se inscreve no canal e ativa o sininho.